Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com para produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, é isso aí, bora pro vídeo Não, relaxa, não, de boa, fica na tua hein, faz seu jogo aí irmão Não, mas a gente tem que me convidar, pô, você tem que me convidar Não, relaxa irmão, relaxa, tá de boa Eu acho que tem que entrar na internet, né Ué, entrou com carro amarelo, por que que entrou carro amarelo se eu botei com a moto? Sou eu, tô pegando só amarelo Não, eu peguei amarelo também Peguei o laranjex aqui, porque é laranjex agora Ah, outra corrida desse jeito Ih, avião, essa é avião, essa é avião Nossa Nossa, meu parceiro Que começo, meu parceiro Ah, eu não tenho um teclado numérico Ah, seu troço Ô, Murilo, você tem que apertar o 5 pra controlar, mano Nossa senhora Meu Deus Que isso, mano Eu não peguei, ô Eu não tenho teclado numérico, você não tá entendendo Como assim você não tem teclado numérico, você tá de sacanagem É que o meu mouse, ele é touch ali do lado, tá ligado Meu teclado, no caso Não, não entendi Não Caralho, mano, esse... Mano, na moral, esse Bolt é muito bom de corrida, velho Que corrida brisa Olha essas corridas de retartadas Nossa, mano, olha isso que da hora, velho Olha o cabelo, ficou preso ali Ah, caí na água Ai, ai, ai Ah, carro do Batman Nossa, que trampo, mano Toma, Murilo, seu troço Ah, eu fiquei ali afogadinho Vixe, tem que passar devagar aqui, mano Aí vai, dá pra ir, dá pra ir Ai Nossa, não Vai, meu parceiro, ô É nóis Não, ah, que merdece Carro do Batman que me ferrou Nossa, carro do Batman Dei carro do Batman Eu não sei quem foi, mas foi engraçado Ai, ai, ai Não estoura não, nego Não estoura não, nego Não estoura não, nego Boa, moleque Ai, que merda Cai lá em cima Nossa, mano Galera, vocês estão fodidos aí Eu falo isso Difícil a corrida, mano Difícil a onda Não, vocês vão ver quando vocês tiverem Pular ali pra estabilizar o carro O Murilo vai estourar o carro, mano Certeza Bom, não sei qual que é Não, quando chegar a hora Você vai saber Você vai saber É Relaxa, você saberá, meu querido guerreiro Ah, caí fora Nossa, voltou o caminhão Pelo amor de Deus Tem umas bolas de futebol aqui, ó Vou fazer gol ali, ó Vai, meu parceiro Vai, meu parceiro O Murilo já se matou Foi o primeiro, hein Eu já me matei já umas duas vezes A queda, você tem que cair certinho Senão explode, né Ah, vai mesmo? Cara Eu consegui fazer gols aqui de parada Não precisa ser certinho, não, mano Na real Ah, nem a volta É melhor sair da minha frente, mano Não queria falar nada, não, mano Vai, vai, vai O que que me passou aqui? Sem dúvida Beijos Valeu, tamo junto Que isso, mano? Você tava mal longe, véi Ah, parceiro, eu sou pica Eu não tenho culpa de ser Fala pra ele, viu A melhor do pai A melhor do pai, né Relaxa, ó Eu? Não tô entendendo o que você tá falando, não Relaxa, pô, relaxa Pegou checkpoint aí, neném? Não peguei? Meu amigo, eu não peguei checkpoint Vai, pro exemplo Vai, pro exemplo Vai, pro outro Não tem nada a ver que tu avisou Senão eu ia embora Não, eu já te passei mesmo Te foda Eu falei, Murilo, eu lembro o topo Eu vi ele passando do lado Eu falei, já era Ah, não, 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 não Que isso aqui? Valeu Que isso, mano, seu fusão Beijos Não, 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 não Beijo, eu vejo Ah, mano, essa fumaça aqui é vai, hein Não gostei se a fumaça sobe aí De trocar o carro Ai, meu Deus, cai errado Ah, não Talvez você não saiba cair, né, Murilo, seu trouxa Aqui, ó Tô vendo? Consegui, você não viu, não? Eu não consegui Já fui, já voltei, não viu, não? Porra, mano Ah, não Aí tá de sacanagem, mano Aí tá de sacanagem Ah, mano A água me matou, velho Nada a ver Eu tô indo muito longe, cara Meu carro tá indo embora Aí, boa, moleque E a pessoa é o melhor, pô Você merece Eu não tenho culpa de ser O pior do barril, hein Ah, que legal Eu mudei Ah, mano, amor Se joga muito estrola, velho Que merda Nossa, fui muito longe, velho Ah, eu consegui agora Ô, Murilão, cadê tu, meu equilíbrio? Não tô te vendo aqui, não Tô chegando, calma que eu tô chegando Não, beleza Vou esperar aí Isso que tá acontecendo Eu tô aqui em 15º Mas tô chegando já Tô esperando, Murilão Vamos lá Ainda bem que todo mundo cai aqui, né, mano Nossa, essa parte aqui Eu não posso tirar meu carro aqui Pelo amor de Deus Cara, eu não achei nenhuma parte difícil de controlar, não E eu tô no... Tô claro Mas você é o melhor, né, mano É, mano Com certeza, né O melhor do baile, pô Ninguém... Ninguém se mete com ele Alright, alright Tudo alright Ô, cabelo O que que tá acontecendo aí, mano? Tá sem shifter aí, né Eu fui fazer um mergulho aqui agora Porque eu vi um peixe maneiro O cabelo já foi melhor nesse jogo, mano Não sei o que tá acontecendo com ele, velho Tá em segundo, pô Espera aí pra tu ver Tá em segundo não por muito tempo, né, cabelão? Ai, cabelão Calma a mim Puta que pariu, negão Fui pra baixo Pô, deixaram Também fui Que merda Fui também Passei reto, mano Que merda Fino da bola Vai cair, né, cabeludo Na curva ali, né Dá mais, pô Ó, não queria falar nada não, hein Mas tem um cara aí que joga bem Quero falar quem é não, viu Mas só... Calma que eu tô chegando já Cabeludo, é hora de chegar Quero falar nada não, hein Quero falar nada não Não, mas tem um cara que, pô O cara é bom, hein Decepcionando Cabeludo, tá na hora já, hein, mano De cair Tem munilhão Cabeludo, sai, mano Não, gente Sai, meu parceiro Vai logo Sai da minha frente Ó o carro pulando ali, ó Quem que é o amarelinho pulando ali? Eu Nem foda Eu, Danilo Sai, seu bucita Falou Eu não peguei o checkpoint, porra Não adianta Ah, nem foder, não vê Você esqueceu qual o checkpoint de ele Não, não Não esqueci, não Cai errado Ah, tá Pensei que ele perdeu o checkpoint igual o Murilo Aí eu falei, nossa Cara, eu passei tranquilão Eu passei felizão, tá ligado Falei, ah, se eu não falo Você tava fudido Caralho, o Murilo ficou em último ainda, mano Nossa É, ué Aqui, ó Aqui pra você, ó Aqui pra você, ó É muito lixo, mano Ô, Murilo Passa antes que deu tempo Murilo, você tava em primeiro, mano O que aconteceu, Lec? Passou mal ainda, né Lec, eu perdi aquele checkpoint Aí depois eu fiquei batendo naqueles ventiladores, tá ligado? Nossa, mano NC Murilo? Primeira vez do NC, Murilo? É, acho que sim, Lec Ah, que bonito, hein, Lec Poxa, parabéns Ah, que a minha primeira vez Eu tô feliz que a minha primeira vez foi com vocês Nossa, cara Nossa, eu tô até comovido aqui agora, cara Fica pra frente De cá pra frente Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja doidão no like Que é nóis Woo